Bora gente, bora gente do meu querido Brasil, Anildo Barbosa por aqui na nova Diamantina FM Vamos curtir um momento de saudade com um dos maiores intérpretes desse meu Brasil Ivan Ferraz, diretamente de Recife, o homem da 99,9, rádio universitária do programa Forroverso e Viola Olha que sambinha machucador aí, ó Olha só, eu chaleiro ela Quem quer amor tem que chaleirar Olha, Ivan Ferraz Ô coisa boa Mestre Ivan Ferraz Eu chaleiro tanto ela e ela chaleira a mim Quem tem seu amor chaleira Quem quer amor faz assim Eu chaleiro tanto ela e ela chaleira a mim Quem tem seu amor chaleira e que amor faz assim O que ela pede eu dou e o que manda fazer eu faço Pra não existir fracasso nessa nossa amizade Eu lhe amo de verdade e eu lhe amo de verdade e ela se considera E essa aqui ó, esse outro sambinha aqui ó Só falta você É meu amigo Ó Só falta você Ivan Ferraz Aí é o mestre da comunicação Ivan Ferraz De floresta dos navios Amito em Recife Apresentador do programa Forroverso e Viola Pela Rádio Universitária Nesse momento de saudade O violão é aquele antigo Que continua dividindo a dor comigo Até a casa é a mesma enfim Só falta você voltar pra mim O violão é aquele antigo Que continua dividindo a dor comigo Até a casa é a mesma Mestre Ivan Ferraz, muito obrigado por estar em nossas vidas Cantando e decantando a nossa saudade E o nosso forró O programa Acorda Brasil tem momentos de saudade De romantismo e o forró também O mesmo bar A mesma rua Meus amigos A mesma lua O mesmo samba Vivo cantando Só você está Faltando Olha ele no forró Olha ele no forró Olha ele no forró Depois do Saminha Ivan Ferraz Arribação Olha que saudade Vivo não Como tudo passa, como tudo muda Sem se perceber Essa tapera já foi de festança Já teve dança de retrato Remexei, sofrendo como O meu coração, pois cai sobre o chão Quem já foi minha alegria Sentindo essa saudade, o coração se desespera Morre a tapera e eu morro Qualquer dia, chutando Torrão da tapera Meu amigo Ivan Ferraz, o homem Apresentador do programa Forro Verso e Viola Pela Rádio Universitária de Recife 99,9 Das 4 às 6 da tarde Grande Ivan Ferraz, aqui pela Nova Diamantina Com esse amigo de vocês, Odildo Barbosa Fazendo o máximo Pela nossa cultura nordestina Vamos embora Morre a tapera e eu morro Qualquer dia, chutando Chutando o tom da tapera Meus olhos churumimô Quem já foi meu grande amor Se a seca não fosse malvada Você tapera não iria cair E ela estava em sua janela Contente na vida, feliz a sorrir Agora sentindo essa dor Ao lado da solidão Esfrego nos dedos o seu terrão E sentindo lá o meu coração Valeu meu amigo Ivan Ferraz Obrigado por você existir nas vidas da gente Saúde e paz Do tom da tapera Meus olhos churumimô Me andará agora Quem já foi meu grande amor Do tom da tapera Meus olhos churumimô Tudo bom Eu vou te dar Eu vou te dar